Música Você vai acompanhar agora mais um vídeo produzido pelos acadêmicos do curso de produção multimídia da Unidave que realizaram um projeto experimental para os produtores do mercado público de Rio do Sul. E hoje é a vez de conhecermos a história da família Shelter. Música Meu nome é Waldemar Shelter, sou agricultor, moro no Bonfim e eu sou produtor rural sempre. Nunca fiz outra coisa, primeiro plantava fumo e hoje em dia trabalho com hortaliça. Bem, eu sou Vânia Kersten, Shelter, trabalhei em costureira, trabalhei em gráfica e no momento sou agricultora. Eu plantei fumo 35 anos. A gente sempre pensa, não, ano que vem ainda vai dar. Daí tu pensa, não deu. Não, vou plantar 35, ano que vem. E assim vai. O Waldemar, quando eu conheci ele, ele ainda era o grande plantador de fumo aqui em Rio do Sul. O problema financeiro, o tempo do fumo, que eu digo, a gente recebia uma vez por ano. Vamos lá no março, a gente recebia. Começa a plantar outras coisas para tentar, pelo menos, para se alimentar. Daí, alguma coisinha para vender. Daí a gente pensa, mas então por que não plantar só isso? Porque na verdade o mercado tem? Aí eu falava para ele, poxa, Waldemar, você vendendo repolho, entregando para a merenda da prefeitura, está dando o mesmo valor que você está trabalhando o tempo todo, lutando e aquele fumo está dando uma merrequinha a mais do que uma coisa que você planta em três meses, colhe, renova a terra, planta outra coisa. Para supermercado também eu vendo, e daí para a merenda escolar, daí agora apareceu isso aqui, botar, vender na feira municipal aqui. Vamos embalar, vamos. Então vamos começar, vamos comprar máquina para embalar, vamos fazer etiqueta. Ah, não, a prefeitura até cede certas etiquetas e tudo, então vamos tentar. Vamos com a ajuda de ideias ou algumas outras coisas assim. E sempre embaladinho, bonitinho, higienizado as mãos antes de pegar no produto, põe em luva, passa álcool e vamos embalando. Porque é do, digamos, saiu da roça, passou na minha mão de embalagem e foi para o consumidor. O produto está ali limpinho, ele está embalado, a pessoa vai pegar do lado de fora, o produto está limpo lá dentro. Aí está, tem um brócoli com alguma marquinha, alguma coisa assim? Não, esse ainda eu compro tranquilo, não tem problema, não é fungo, não é podre, é uma amassadinha, alguma coisa assim. Eu prefiro trabalhar com verduras porque, sei lá, é alimento, é a coisa mais saudável. Na minha banca tem brócolis, tem couve-flor, tem moranguinho, tem nata colonial, tem ceijinho. A gente planta o tomate, planta a cebola, fazer um molhinho pronto, é tudo com carinho. Não vou dizer que a gente está reaproveitando coisa estragada, é coisa boa, só que não vai mais para o mercado porque o tomate já passou. Mas para um molho, para uma saladinha, talvez ele não dá mais. Mas para um molho gostoso, a gente compra sempre uns dos outros ali, né? As bancas sempre compram umas das outras e é muita qualidade. Não é um produto em quantidade, uma produção industrial. Que nem a verdura que a gente traz, a gente tenta cortar de manhã. Ou então, ah, não, vamos cortar no finalzinho da tarde para amanhã e bem fresquinho para trazer para a banca. É que tem algum produto que até tu não encontra no supermercado. Por isso que eles vêm aqui tentar encontrar aqui. Então, por trás de cada pacote, por trás de cada brócolis, por trás de cada repolho, tem o produtor? Eu diria que ao público que ainda não conhece o mercado público, que nós faça uma visita. Vão encontrar produtos coloniais de excelente qualidade.